Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de Jorge, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Estamos de volta com os tier lists, agora que rolaram os patches de Nerf. Nós já temos um meta um pouco mais diversificado e também voltado para os rifles de assalto. Também há quem diga que as armas de rajada estão muito boas, principalmente do Cold War, a AUG e a M16, que são testes que eu farei nessa semana e trarei também as informações para vocês, beleza? Nesse vídeo nós vamos tratar de fuzis de assalto apenas do MW e do Cold War, claro, porque agora são dois jogos em um dentro do Warzone e a gente vai comparar então laranjas e maçãs aqui, beleza? Todas essas comparações eu já fiz na live através do site TGD, que é o True Game Data, o site do Tony, do Unforgiven. Se você não conhece o True Game Data, vai lá dar uma olhada. Eu fiz um BBB das armas, a gente foi colocando todas as armas no site, vendo todos os gráficos de comparação e eu fui eliminando uma a uma para ver qual seria a campeã do meta. Aqui eu deixei de propósito até algumas armas de fora, porque não são nem relevantes à discussão, tá bom? Senão ia demorar muito, a gente ia acabar com um tier list gigante aqui, com um monte de arma que... Você sabe, se vocês entrarem no jogo, vocês vão ver lá 80% das armas que ninguém vai usar em nenhum momento, tá? Vão estar aqui, provavelmente, sempre na parte de baixo. Então nós temos aqui os tiers, né? Meta do meta. Metinha, que é o que não é meta, mas se você quiser muito, você usa e funciona, é meta. Só se você quiser. É o metatonho, como dizem, né? Tem o potencial, né? Aquela arma que você fica... Se eu olho e falo assim... Soltava isso aqui pra chegar lá, né? Tem o... Ah, ogro! O que que você acha da... Eu tô afim de jogar de M91. Né? Submetralhadora leve. Nojo! E tem o suco do lixo, que é pior do que lixo. É o lixo que apodrece e... Né? Escorre aquele chorume, assim, que não dá nem pra explicar. Então, de propósito, deixei algumas armas que não são relevantes de fora. É, se você gosta de algumas dessas armas que ficaram de fora, saiba que ela é pior do que o suco do lixo. Um exemplo delas é a FAMASO do MW. Tá aqui, ó. Né? Oden, etc. Pior do que o suco do lixo. É, vamos lá. Nós temos aqui... Grosa. Grosa é bem legal, hein? Grosa é interessante. Cara, a grosa é interessante. E eu vou colocar em tempo potencial. A grosa, ela... Ela tem um aspecto muito interessante, que é... O TTK dela no peito, o time to kill dela no peito. O tempo que ela demora pra derrubar um oponente com 250 de... De vida, né? Ou vida mais colete no Warzone. É muito bom. É competitivo. Ela não tem muito recuo vertical, tem um pouquinho de recuo horizontal chatinho. Seria uma das armas top do jogo. Se não fosse uma diferença bizarra, que é o seguinte. O TTK dela na cabeça é horrível. O TTK dela no estômago é horrível. O TTK dela nos membros é horrível. Perde completamente pra todas as armas do tier de cima. Então, vou desclassificar a grosa aqui. Vou colocar tem potencial. Se eles consertarem esse tipo de anomalia que tem na arma, a gente volta a usar a grosa e testar a grosa, seria interessante. M4. Vou colocar em metinha. M4 vai sempre ser metinha enquanto o fuzil Ram 7 existir. A Ram 7 faz tudo que o M4 faz e faz um pouco melhor. Tem um pouco mais de recuo lateral também, puxando pra esquerda. Vou começar a recomendar o M4 para os usuários de console que se sentiram abandonados na questão daquilo, beleza? Então, o M4 é um fuzil que puxa mais pra cima, puxa por mais tempo pra cima, vertical praticamente, antes de começar a puxar pela direita. Você que é usuário de console pode aprender a controlar esse recuo de uma maneira mais tranquila. Vamos lá. Nós temos aqui a própria Kilo. Puts. Pra quê, né, velho? Pra quê que fizeram isso? Vai de... tem potencial. Depois de 54 metros, aquilo agora tem um segundo... é... uma segunda quebra no seu dano, né? Então, aquilo hoje é um fuzil de assalto completamente à parte, porque todos os fuzis de assalto foram mudados para serem comparáveis aos fuzis de assalto do Cold War. Ou seja, os fuzis de assalto têm um alcance efetivo de 20 metros, por exemplo. E depois daquele alcance, ela tem... e todos eles têm uma quebra de dano e o TTK sobe, né? O Time to Kill, ele sobe. Ou seja, você perde dano à distância. E o dano da Kilo, ele é perdido duas vezes. Uma vez a 20 e poucos metros, a outra vez a 54 metros. É o único fuzil que tem essa característica, foi nerfado pós... é... integração. Infelizmente, todos os usuários da Kilo perderam bastante potencial à longa distância, que era onde o fuzil brilhava. Olha o FAO aqui, metinha, velho. O FAO tá muito bom. O único problema do FAO é o recuo, beleza? Mas dá uma olhada no TTK dele. É... o FAO é interessante que é o seguinte. Ele tem uma quebra no dano dele, que não altera o número de tiros e a FAO demora pra matar. Ou seja, ela praticamente tem o mesmo número de balas pra matar o tempo inteiro, de perto e de longe. É muito bizarro isso. É... o TTK dela não é ruim. Basta você saber controlar a cadência do fuzil semiautomático no dedinho e também o seu recuo, beleza? A K-47 vai aqui no vômito. E... nós! A K-47, assim, não tem nenhum motivo pra você usar a K-47. Nenhum motivo objetivo pra um jogador usar a K-47 hoje. Nem a do Cold War, que até tá pior do que a do MW. Incrível como eles conseguiram deixar uma arma aqui no Cold War. É maravilhosa dentro do Warzone, isso é horrível. Tá? Então, ó, vou colocar as duas a K-47 em vômito. Eu colocaria a K-47 do Cold War até em suco do lixo, porque ela tem o recuo do Harry Potter, né? Ela faz um... um raio na parede. Ela começa pra esquerda e puxa pro meio, puxa pra direita. Não faz o mínimo sentido. Por que que não faz o mínimo sentido objetivamente falando? A Galil tem os mesmos status, tem o mesmo dano, né? O mesmo perfil de dano da K-47 e tem status muito superiores em todas as outras áreas. Então a Galil é uma K-47 completamente melhorada. Se você quiser um fuzil 762, usa a Galil. A... é... Scar L... né? Ah... Ou FN Scar, né? Em outros jogos ela é tão legal, né? É suco do lixo nessa. Meu Deus do céu. Nós vamos aqui pra M13. Que a gente sempre brinca na live, né? E... que foi... foi bufada, né? Que... não... Mas... Longe! Então a M13 é isso. A M13 é um fuzil que só funciona de longe. O TTK dela é ultra alto. Ela vomita as balas, fica sem munição. Você vai precisar de uma recarga no meio do... do spray. Falta... não é nem tem potencial. Falta bastante, né? A Oden tá aqui, eu não vou nem falar. Tchau, Oden. Grande abraço. Ham 7. Ham 7 rainha do meta. Meta do meta do meta do meta do meta do meta. Desde o beta do anti-beta. Beleza? A Ham 7 não tem nem o que falar. É... 860 de RPM de cadência de tiro. Maravilhoso pra um fuzil de assalto. 28 de dano... Dano padrão. Tem bons multiplicadores em todas as partes do corpo. É... E tem um recoil controlável. Então você consegue a 100, 120 metros atirar e matar com essa arma. De boas. De boas. A N94, cara... Ele é um fuzil tão estranho. Tão estranho. Que depois que mudaram também os perfis de dano... A N94 tinha 3 quebras de... De dano por alcance, né? O que a gente chama de damage drop-off. Né? Então... Tem... A queda de dano por alcance da N94 era muito bizarra. Isso foi tirado. Né? Ela só tem uma quebra de dano agora. Mesmo assim... É um fuzil pesado. É um fuzil que... Em relação aos outros demora pra puxar a mira. Tem aquela dinâmica de atirar duas balas e depois atirar simples. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Eu precisava de um pouquinho de carinho. Tá? Eu vou pular aqui os dos 3 fuzis que eu separei do Cold War. Agora a gente vai continuar falando aqui dos 3 que faltam do MW. E depois eu continuo bonitinho. Beleza? Então nós temos a grauzinha. A grauzinha tem potencial, hein? Foi nerfada duramente. Tem potencial. Tá ali. Tá dizendo olá. Mas... Falta... Não é mais a arma que era antigamente. Galera do console que tá... É... É... Viúvo daquilo. Dá uma olhadinha na grau. Porque... Pode ser que te agrade, né? Aquilo... Aquilo... Sofreu um baque triste, né? Dá uma olhadinha na grau. O único problema da grau é que ela balança um pouquinho de um lado pro outro. Mas o recuo dela é quase vertical, tranquilo. Valzinha, cara. Val deleta, hein? Val deleta, mas ela é uma arma nicho. Eu vou colocar aqui minha tia, mas ela é uma arma muito nicho. Pra você usar de secundária pra uma sniper. Uma arma super leve. Um mix entre fuzil de assalto e submetralhador. A S-Val é muito interessante. A grande questão da Val, que mantém ela de ser meta, de ser realmente uma arma viável e boa, é a quantidade de balas do pente. O resto é bom. Recuo é bom. Taxa de tiro é bom. Os multiplicadores de dano no corpo do adversário são todos bons. Não tem tanto alcance, mas é do objetivo da arma. Só que ela vomita. Ela vomita e fica sem bala e você precisa de uma recarga no meio do combate. Além disso, você é praticamente obrigado a usar o Perk Mãos Leves pra dar uma agilizada nessa recarga. Então é um fuzil que... Falta isso aqui pra chegar lá no meta. Galil! Aí você tocou num ponto interessante. Eu não vou colocar Galil no meta. A galera fica indignada e fala, ô, grupo, porque você não coloca Galil no meta. Galil é meta, é meta, é meta, é meta. Inclusive eu coloquei ela no meio aqui, na última tier list e a galera ficou louca nos comentários. Galil tá no top 3 de fuzis hoje em dia. Mas ela ainda é pior do que os top 2 fuzis por conta do TTK, que no caso dela é bem parecido com a grosa. O TTK da Galil no peito é maravilhoso, o TTK da Galil na cabeça é pior do que o TTK da Ram 7. Não dá pra entender. A Galil, ela tem uma munição mais forte, ela tem muito mais dano, 42 no peito, mas ainda assim quando a Galil atira na cabeça, ela perde bastante desse dano. Ela não carrega tanto desse dano. No braço e nos membros inferiores também, no estômago, não é tão legal. Então ela perde, além de perder nos multiplicadores, ela perde também em recuo. Vocês sabem que é uma arma que quica bastante. Temos dificuldade de segurar o recuo a longas distâncias, ou seja, ela não performa muito bem sendo essa arma média longa distância, que é interessante de ver. Vamos então pra Krigona. Meu Deus do céu. Era uma arma que eu estava apostando nela, tá bom? Do jeito que o recuo dela é no Cold War, eu pensei que seria a próxima quilo, a próxima grau, porque é um recuo extremamente gostosinho de segurar. Ela tem menos cadência que os outros rifles e tem um dano ok. É um dano de 32, se eu não me engano. O TTK seria médio, mas do jeito que ela foi trazida pro Warzone, o TTK dela é extremamente baixo, o recuo não compensa de forma nenhuma. A Krig tá no suco do lixo, tá escorrendo aquele chorume assim, tá horrível. XM4. Pô, o XM4 é bem legal. Tá no tempo potencial. O XM4 tá com um dos melhores TTKs hoje, sobretudo se você considerar a puxada de mira dela, que é talvez uma das mais rápidas do jogo. extremamente leve a arma, o dano é de 30, a cadência é baixa, né? Mas aí, em relação, por exemplo, a Ramp 7, que tem 28 de dano, você já tem dano a mais, a cadência é um pouco menor. O TTK é bem melhor que o da Ramp 7, porém, é uma arma que tem um recuo chato. Aliás, todas as armas do Cold War, vamos dizer, todos os fuzis de assalto do Cold War, tem recuos bizarros, bizarros. A maioria, o recuo é bizarro. Eu falei da XM4 em recuo chato, a maioria é bizarro. Eu não faço a mínima ideia de quem foi que integrou essas armas, mas isso precisa ser revisto, porque não faz nenhum sentido. Não é à toa que ninguém usa rifle de assalto do Cold War. A exceção é essa aqui, ó. Vou selecionar a F-FAR ou FA-A, que depende se você joga em inglês ou português pra vocês. Tá em meta do meta. A FAMAS do Cold War tem um excelente time to kill. Tem um excelente tempo pra matar, tempo pra derrubar no Warzone, até melhor que o da Ramp 7. O grande downside dela, a grande desvantagem é o recuo. O recuo dela é que começa puxando pra cima, puxa pra esquerda, depois puxa pra direita e sobe de novo. É o recuo do Harry Potter, né? Ela faz, assim, um raio. Por que eu tô deixando em meta do meta? Ela combina bem. Ela é uma arma nichada também, assim como a Asval é. Ela combina bem com kits, por exemplo, de sniper, que tendem a ter uma sidearm, né? Uma secundária pra trocar de perto. De perto ela é maravilhosa, né? A média, curta, distância. A longa distância você não vai acertar absolutamente ninguém. A Ramp 7 é melhor. Mas eu vou deixar as duas lá em cima, porque são absolutamente as top weapons atuais, beleza? E eu vou trazer um bônus pra vocês. Tirando a FAMAS, né? Que é pra usar de perto, os outros rifles do Cold War, considerem. Nem coloquei o QBZ aqui, né? Porque... Não faz sentido o recuo que essas armas do Cold War estão tendo. Vou colocar um bônus aqui pra vocês. Vou colocar um bônus, porque eu não vou fazer um tier list de metralhadora leve. Nunca fui a favor de usar metralhadora leve. Não justifica nem falar de metralhadora leve. Nós temos aqui um novo meta do Meta. É a Stoner, beleza? Então eu tô colocando no meio dos rifles de assalto uma metralhadora leve. Porque nesse contexto ela faz a mesma função. É uma arma confiável pra média e longa distância. A Stoner tem um TTK absurdamente baixo. Se você acertar todos os tiros, você vai matar mais rápido que qualquer fuzil de assalto. Incluindo o atraso de câmera aberta, que todas as metralhadoras leves têm, que é de 100ms. Ou seja, todas as metralhadoras abertas, elas atiram com um atrasinho, com um lagzinho. Isso tem um motivo, já expliquei em vários vídeos, que é um motivo de design que foi trazido pra dentro do jogo. O recuo dela é muito bom. O grande problema é a velocidade de movimento, como todas as metralhadoras leves, ela é pesadona pra manusear e tal. Puxada de mira, você pode usar os attachments, os acessórios, pra melhorar o tempo de puxada de mira. E melhorar a velocidade de movimento da Stoner, pra fazê-la parecer com um rifle de assalto, assim como a Bruin fazia antes. Com a perda daquilo, com a perda da grau, com a perda do potencial a longo alcance que os rifles de assalto tinham. Deixo também essa recomendação da Stoner pra vocês uparem e testarem. A galera do console vai gostar, porque o recuo dela é bem vertical, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa tier list. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Temos Instagram e TikTok com conteúdo exclusivo. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri